Muito bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo aqui nesse canal e olha só, com flores naturais, gente, coisa mais linda. Ontem encontrei uma inscrita aqui do canal, lá no Shopping Hupital, na verdade a gente combinou esse encontro, né, foi um encontro combinado e a gente já tava trocando ideias aí há algum tempo, a Daniele e, gente do céu, que linda, maravilhosa, foi um tempinho tão gostoso de qualidade, sabe, gente? Senti vocês aqui pertinho da gente e foi muito gostoso, uma amizade aflorando aí, uma nova amizade aflorando e olha que lindas as flores que ela me deu, que ela levou pra mim e tá aqui já no vaso com água direitinho pra conservar, né? Já vou mostrar mais de perto pra vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu fiz uma mudancinha aqui, ó, tirei o macramê que tava ali, eu achei que ficou melhor, assim. Eu falei pra vocês até no vídeo que eu mudei aqui, né, que eu não sabia se eu ia deixar alguma coisa ali, deixei o macramê, mas me incomodou um pouquinho e aí eu resolvi tirar, vou mostrar pra vocês. E também no último vídeo que eu fiz da prateleirinha ali do corredor, deu alguma coisa errada. Eu vou mostrar pra vocês, hoje nós vamos consertar isso e também vou dar uma ajeitada aqui no garden. Esse calorão, gente, deu ruim em algumas plantas, sim, por mais que a gente cuide, por mais que a gente zele, o sol é castigante e detonou algumas plantinhas. Eu vou dar um up ali no garden. Hoje não tá sol, tá calor, né, mas não tá sol forte. Então tá um dia bem apropriado pra mexer ali no nosso jardim. Vou mostrar tudo pra vocês o que vai rolar por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixa um like. Então bora lá pro vídeo. O ventilador tá ligado aqui, gente, vocês sabem, né, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não tem jeito. Mas olha só que lindeza, gente, essas flores, ela me levou esse buquê de flores, eu fiquei emocionada, gente, com tanto carinho, com tanto amor. Gente do céu, olha isso, que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por essa florzinha aqui, eu esqueci o nome dela. Sou apaixonada, gente. Essa aqui também é maravilhosa, linda demais, né? E a Daniele me levou lá, a gente se encontrou, foi muito gostoso, almoçamos juntas e foi muito legal. E olha só, eu tirei o macramê dali, gente, olha só, já até tampei o buraquinho dali. Tampei porque não vou colocar nada ali, não, vou deixar assim, achei que ficou melhor. Olha só, de longe aqui mostrando pra vocês como ficou melhor. Porque aqui já tem essa prateleira, ó, tá vendo? Aí eu acho que ficou mais leve ali o cantinho, ficou mais bonito. E vou deixar assim, vou deixar assim por enquanto. Tava até pensando de tirar um pouco a cestaria, deixar só umas três peças ali, mas por enquanto vou deixar assim, vou sentindo, se eu achar que quero tirar, eu tiro. E por enquanto vai ficar assim. E aqui já tá uma baguncinha aqui, ó, montada. Por quê? Deu ruim aqui, ó, na prateleira, gente. Coloquei uma lata de leite ali, que vocês já vão entender. É, ela é bem fininha, bem estreitinha, tem dez centímetros só. Mas aqui, ó, a gente não esbarrou, mas dá uma sensação que a gente vai esbarrar, sabe? Na hora de passar da cozinha pra cá, ó, tá vendo? Aí a gente sempre tá com a sensação que vai dar uma esbarrada aqui. E aí, pra evitar isso, gente, olha só, tá uma baguncinha lá no segundo quarto, ó. Repara não, gente, ali, ó, é roupa que eu recolhi, umas camisetas do Paulo, que eu preciso passar. E umas almofadinhas lá do Garden, que eu não coloquei lá, porque eu vou mexer lá. Então, eu deixei ali as almofadas do Garden. Voltando. Eu vou arredondar. Uma inscrita aqui do canal deu a ideia de arredondar e achei excelente ideia. Porque daí vai descartar a hipótese da gente esbarrar ali, principalmente o Paulo. E às vezes a gente levanta à noite pra tomar uma água, alguma coisa aqui na cozinha. Ou ir no banheiro. Banheiro não tem perigo porque aqui de frente, né? Mas mais aqui é essa passagem daqui, ó, sabe? Daí eu vou arredondar. Aí a gente já marcou aqui, ó. Pegamos a lata aqui, ó. Pra poder fazer a marcação certinha. Aí eu vou deixar arredondadinha, assim, as pontinhas. Que daí não tem perigo de esbarrar e de se machucar. Porque daí vai ficar assim, né? Então, bora lá. Ah, e aqui também eu vou colocar um outro elemento aqui, tá? Eu vou trazer o macramê pra cá. E aí o peixe vai lá pra cozinha. Vocês já vão ver. Eu sou dessa aí, gente. Eu achei que o macramê aqui ficou bem bonito. Bem clean também. E o peixe vai ficar legal lá na cozinha. Vai combinar. Então, chega de conversa. Vamos começar logo esses trabalhos aqui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha só como ficou. Eu gostei mais assim também. Me contem nos comentários se vocês gostaram dessa versão. Eu achei que ficou bem legal aqui com o macramê, né? Achei que ficou clean, gente. Que o macramê também não é uma peça assim muito chamativa, né? Deixa eu acertar aqui. Eu nem pintei essa parede, eu só passei aquela esponja mágica. E aqui embaixo eu arredondei, ó. Como vocês viram, deu uma lixadinha aqui também. Aí agora, quando a gente vem daqui... Olha só. Tá vendo? Ficou bem arredondadinho. Não tem risco, né? De se machucar aqui. Ficou bem legal. Aqui, ó, gente, é uma imperfeição da madeira, ó. Mas eu gosto, tá? Desse efeito assim, ó. Ficou bem legal. Bem bonito mesmo. Não vou passar cera de carnaúba. Não vou invernizar. Vou deixar na madeira natural, que eu gosto assim. Se eu for passar qualquer produto aqui, ela vai escurecer. E eu não quero que ela escureça. Eu quero que ela fique assim. Se ela escurecer, vai ficar muito estranho aqui o espaço. Aí eu vou deixar assim mesmo. Ficou bem bonito. E aí o peixe eu vou colocar lá, no lugar daquele coração. Olha só onde que ficou o peixe, gente. Combinou, né? Eu gostei. Gostei bastante, gente. Ficou muito legal. Coloquei a plantinha ali, não sei se vocês viram. Nem... Acho que eu não mostrei pra vocês, né? Essa jibóia, ela tá cultivada na água. Aí eu deixei ali. E não atrapalhei nada ali no varal. Tá bem de boa, por enquanto. E... Aqui no cantinho ficou assim, ó. Eu gostei. Ah, gente. Olha só. A minha flor seca, eu não tinha onde colocar ela. Ela fica lá em cima da mesa. Aí eu deixei ali, por enquanto. Ficou legal, né? E eu... Tô com esse vidrinho aqui do azeite que eu comprei. Ele... Ele... Pra... É... Espirrar o azeite na frigideira, ó. Ou... Na salada. Enfim. E aí... Ah... Gasta menos, né, gente? É uma forma de economizar. De usar o suficiente, né? E... Só que eu comprei e guardei ele aqui no armário. Aí eu fui limpar o armário, eu achei. Aí daqui a pouco eu vou encher ele aqui. Vou deixar ele aqui pra gente usar. E é isso, ó. Ficou legal, né? O cantinho aqui. E eu vim aqui no horto na frente de casa, gente. Já mostrei, já fiz vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. Aqui é bem bonito. Bem bonito mesmo. Mas, pra quem não assistiu, vou dar uma palhinha aqui só pra vocês verem aqui. Sentirem que visual lindo que é aqui. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Coisa mais linda. Ali, ó. Tem umas palmeiras. Olha o visual. Olha aqui. Que lindo essa parte. Eu acho muito bonito aqui. Aqui tem um laguinho, ó. Parece que tá sem peixe. Mas tinha peixe aqui antes. Ah lá. As carpas lá. Tá vendo? Acho que elas estão escondidas ali também, ó. Olha que lindo, gente. Espaço lindo aqui. Olha o visual aqui em volta. E a gente tem o privilégio de morar aqui de frente. Aqui também tem um restaurante ali do outro lado. Bem gostoso aqui. Olha a carpa ali andando. Esse jardim é maravilhoso. Não é muito barato aqui as plantas, mas tem muita coisa diferente aqui, bonita. Laguinho. Rolando ali as estufas. E aí eu vim para repor minhas plantinhas, né? Tô vendo aqui o que eu vou levar. Se eu levo florzinha. Será que essas flores aqui são de miliana? Ah, deve ser nome científico, né? São de sol. Bonita essa, né? Eu tô com essa aqui na mão, ó. Que eu peguei. Uma mudinha. E não sei se eu levo flores para colocar lá. Lá só tem aquela begônia, né, gente? Mas a coitada tá... Judiada. Essa aqui tá bonita, olha. Nunca tinha visto essa, né, amor? Ih, tá pingando. Acho que vai dar ruim de mexer lá no garden. Vambora, né? Vou levar só essa e essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Compramos as plantinhas, mas começou a chover. Gente do céu. Não sei se vai dar para eu mexer lá no garden. Queria muito mexer lá, porque as plantas estão sofrendo muito agora nessa estação. Ai, tem que dar uma corridinha. E a chuva foi bem passageira mesmo. Acho que não deu nem 10 minutinhos de chuva. Foi bom que deu uma molhada na terra. E aí eu vou aproveitar para plantar as mudinhas que eu trouxe de lá. Para ficar bem bonitinho esses vasos aí. Eu mostrei num vlog aí anterior que algumas plantinhas morreram. E mesmo tomando todos os cuidados, gente. Mas não tem como. Essa parte aqui pega sol. Porque acaba queimando algumas plantinhas, né? A gente não tem jeito. Não bate sol a tarde inteira. Aqui bate entre meio dia e duas horas da tarde. Mas é o sol mais quente do dia, né? Então, a maioria delas estão bem. Mas algumas não sobreviveram. Nesse banquinho eu tenho bastante suculenta. Mas também tenho ali uma rosa do deserto. E tenho espadinhas. Tanto no banquinho quanto na prateleira logo acima. E as espadinhas, gente. Elas se dão muito bem nesse lugar. Eu já tenho muito tempo elas. Tenho algumas espécies. E essa variegata aqui mais escurinha eu não tinha. Então, resolvi comprar. Para ver como que ela vai se sair. E elas ficam muito bonitinhas. Eu gosto bastante. Eu aproveitei a mesma terra. Só completei com um pouquinho de substrato. Que eu já tinha aqui em casa. Então, foi bem de boa. Vai ficar bem bonitinho. Aproveitando o tempinho nublado. Eu resolvi limpar esse jardim. Fazia bastante tempo que eu não fazia uma limpeza mais pesada. Por causa do sol, né, gente. O sol quente não tem como eu ficar aqui exposta no sol, né. E dá muito trabalho esse cantinho. É pequenininho. Mas a posição que eu tenho que ficar ali. Não é muito favorável para a minha coluna. E eu fui limpando todos os cantinhos ali. Tirando as folhas. Que estavam bem acumuladas. Eu limpo diariamente. Mas não os cantinhos assim, gente. Eu tiro as folhas daqui. Eu limpo as folhas praticamente diariamente. Mas, olha a quantidade. Isso aqui é excesso que eu estou tirando dessa plantinha aqui, né. Tem bastante. Aí eu vou tirando os excessos, gente. Olha só a quantidade de folhas que fica aqui. Ó. Mesmo que limpo. Sempre. Mas não tem jeito, né. Quem tem plantinha aí. Arbusto, né. Árvore. Sabe como é que é. A manutenção é praticamente diária, né. E mais de vez em quando a gente faz uma... Dá uma caprichada na manutenção, né. Faz uma faxina. Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Aproveitando que não tem sol, gente. Está nubladão hoje aqui. E aí tem que aproveitar esses momentos. Para fazer isso. Ai. Não é mole, não. Não é um trabalhinho. Mas é valer a pena. Eu gosto de tirar os excessos das plantas também. Podar. Elas até gostam disso. Eu não estou usando luva, né. Vocês vão falar. Mano. Eu uso uma luva. Mas eu estou acostumada, minha gente. Ó. Fazer o remédio. Ó, gente. Tanto de folha. Esse aqui também é o tiro. Esse aqui é o passarinho. É. Às vezes traz sementinha das outras plantas, né. Aí eu tenho que estar tirando. Ó. Como já fica diferente. Limpinho, né. Outra cara. Olha, gente. A diferença. Olha. Ainda tem para cá. Gente, eu nem consegui gravar tudo para vocês. Mas deu um trabalho que vocês não têm noção. Nossa. Aqui nesse canto, ó. Estava muito cheio de mato. Muito, muito, muito. Aí eu consegui limpar tudo, ó. Os cantos, ó. Está vendo? Até clareou, né. E olha o tanto que a gente tirou. Aqui tem dois sacos, ó. Repletos. Três ali com uma sacola. Aqui tem mais um pouco. Para recolher. Eu vou terminar aqui. Aí eu vou ver com o Paulo se ele vai querer botar pedrinha. Deixamos assim mesmo. Ó. Tem mais sujeira assim, ó. Aproveito para tirar. Gente, deu muito trabalho. Vocês não têm noção, não. Muito trabalho mesmo. Muita trabalheira. Plantinha é muito bom. Mas tem que ter um cuidado, né. Se não, está muito feio. Ainda, gente. Que eu não cortei. Aqui, ó. Eu não fiz aquela poda aqui, sabe. Aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para lá. Ó. Eu não fiz aquela poda. Eu nem vou fazer porque acho que não está tão para frente, né. Vou deixar assim mesmo por enquanto. Porque eu já estou cansada. Aqui ficou bem jóia, ó. A maranta. Essa aqui é a maranta, tá. Sempre que aparece, tem gente que pergunta. Essa aqui é a maranta. E essa aqui é a maranta também, ó. Só que essa é a varia gata, né. Outro tipo. E aí, meu dólarzinho, ó. Tem um dólar aqui também nessa aqui. Aí ele está indo para lá. Mas olha a diferença, gente. Muita coisa. E aí, meu dólarzinho, ó. E aí, meu dólarzinho, ó. Quatro sacos grandes de lixo. Só desse espaço pequenininho aqui. Olha que o meu quintal é pequenininho, hein. Mas graças a Deus, gente. Vem-se. Vem-se. Que isso aqui toma maior tempo. E não dá para estar sol quente, né. Senão não tem condições. E o tempo está nublado. Choveu um pouquinho, mas estiou, ficou nublado e está ótimo. Eu limpei tudo aqui atrás também. Aqui de trás. Desses vasos. Eu fui lá por fora também dar uma limpada. Pelo lado de fora, né. Que fica mais fácil. E aqui esses dois vasos eu tirei para limpar. Essa amaranta e o lírio aqui. Aí limpei bem aqui, gente. Não consegui gravar tudo para vocês. Porque senão demorar muito mais do que demorou. Porque foi bem demoradinho esse trabalho. Mas ficou uma graça. Olha só. Gente. Dá até uma paz, né. Uma leveza no ambiente. No espaço. E aqui atrás também limpei. Atrás desses vasos lá. Atrás, né. Ali atrás tem uma canaleta. Canaleta. Que parece que o água, assim. Uma valetinha, né. E aí eu limpei lá também. Estava cheio de folha. Olha que coisa mais linda que está a minha brasileirinha, gente. Quem me segue aqui mais tempo. Vai lembrar que ela estava cheia de coxonilha. E ela recuperou total. E está linda. Linda, linda. Ela está num vaso grande. Aí ela tem bastante espaço para crescer. Ali atrás também está o nosso chifréio. Ela tinha também morrido. Eu até mostrei um vlog aí. A gente conseguiu recuperar ela também. Está bem bonita. A pata de elefante está pequenininha, gente. Porque ela está no vaso. Isso aqui tem que plantar no chão para ela ficar bonita, né. Mas aqui não tem espaço. Aí eu mantenho ela assim no vaso. Um dia, quem sabe, eu for morar numa casa. Aí eu planto ela no chão. Porque ela fica bem bonita. No chão. E aqui, está assim. Graças a Deus. Deu tempo de eu fazer. Antes da chuva. Ah, eu arrumei a casinha, ó, gente. A casinha de passarinho estava toda despencando. Dei uma ajeitada nela também. Aqui, plantei aquela plantinha que vocês viram, ó. Estou fazendo. Aqui o banco está tudo limpinho. Ó, essa aqui é a misturinha que a gente faz para as colchonilhas. Vou deixar aqui para vocês, se tiveram, quem tem interesse, né. Funciona bem, gente. Muito. É o que resolve aqui para as colchonilhas. E agora sim, tudo em ordem nesse jardim maravilhoso. Nem coloquei as almofadas aqui. Porque o tempo está ruim, né. Não vou ter o trabalho de colocar almofada aqui, né, gente. Mas eu limpei bem ali o banquinho, as prateleirinhas ali, ó. Ah, para quem não conhece as minhas espadinhas, ó. Tenho essa. Tenho essa aqui, ó. Elas ficam no sol aqui. Elas são bem resistentes. E agora, essa aqui. A gente comprou agora. A gente não vai colocar pedra hoje, não, gente. A Paula falou para nós deixar assim por enquanto. Aí, vamos ver. Porque não está ainda muito desfalcado, né. Aí, a gente vai deixar assim. Está tudo limpinho aqui. Ai, gente. Que delícia, ó. Uma paz, né. Nem acredito. Minha peperônia, gente. Eu deixo ela aqui, ó. Embaixo de todos esses arbustos. Ela não pega sol de jeito nenhum. Mas aqui é uma parte mais fresca para ela. Porque lá dentro de casa, se eu colocar, ela não sobrevive. Já fiz uma experiência uma vez e ela morre rapidinho no verão. Então, o verão todo, ela fica aqui no tempo. Aí, quando começa o outono, refrescar mais. Aí, eu coloco ela lá para dentro. Ela fica bem, ó. Ela está bem bonita. Para quem pergunta, né. Como que eu faço no verão. Eu não deixo nada dentro de casa, de forma alguma. E para quem fica curioso do tamanho do nosso espaço ali, do nosso jardim. São 16 metros quadrados. Não é grande, é pequenininho. Deu um trabalhinho. Porque a posição de ficar agachada ali não é muito confortável, né. Mas, eu demorei aproximadamente umas 4, 5 horas para fazer essa limpeza ali mais detalhada. Tirei os matinhos, né gente. Vocês viram. Podei as plantas baixas ali que ficam rente ali a cerca. Então, por isso que limpei, né. Replantei. Por isso que deu um pouquinho mais de trabalho. E eu vou fazendo. Para um pouco. Vou fazer outra coisa. Aí, por isso que demora um pouquinho mais. Mas, é bem tranquilo. Hoje foi um dia abençoado, né. Que não teve sol. Estava nublado. Então, foi bem tranquilo para fazer o trabalho ali. E a gente faz esse trabalho aproximadamente de 3 em 3 meses. É o suficiente. Dependendo aí, né gente. Aproximadamente, estou falando. No dia a dia, eu vou coletando as folhinhas das árvores ali, né. Que caem. Quando eu vou lavar a calçada. Daí, eu já limpo para deixar o ambiente sempre agradável. Sempre gostosinho, né. Gosto muito desse espaço, gente. É pequenininho, mas é muito bom. Aqui no nosso condomínio, os apartamentos não tem varanda. Vocês viram aí no tour que eu fiz, né. Então, morar no espaço garden é muito bom. Tem sempre gente que pergunta se joga um bicho aqui. Não, gente. Ninguém joga bicho. Ninguém joga nada lá de cima. Às vezes, tem um menininho que mora aqui no segundo andar. Uma criança de uns 2, 3 aninhos. Às vezes, cai um brinquedinho dele aqui no garden. Mas, ele vem aqui. Toca a campainha. Pede com toda a educação. E a criança, então, para a gente não incomoda em nada. É a única coisa. Ninguém joga lixo. Ninguém joga sujeira. Ninguém fica batendo o tapete aqui na janela. Nada disso, gente. Graças a Deus. Então, é bem tranquilo. A sujeira que faz aqui é sujeira normal, né. Das folhas, do tempo, né. Do pó. Então, são coisas normais aí do dia a dia. Eu sei que tem condomínios que tem problema com isso, né. Mas, nós aqui não temos. Graças a Deus. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou editar esse vídeo e subir ainda hoje para vocês em tempo real. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Daqui a pouco está subindo esse vídeo para vocês. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens. Estou lendo devagarinho e estou respondendo aí conforme vai sobrando um tempinho. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.